Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já se inscreva no canal e compartilhe. Vamos espalhar conhecimento e compartilhe mesmo que saiu o concurso da Prefeitura Municipal de Porto Feliz. E eu estarei dando algumas dicas para esse concurso, tá bom? Então, vamos começar com a análise. A banca é a Public Consult, tá bom? É uma banca que eu não tenho praticamente prova nenhuma, mas eu prometo conseguir, beleza? Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp para esse concurso, o link vai estar aí na descrição, beleza? Então, participe do grupo lá, o pessoal sempre conversa, interage, encontra a prova, dá dica. Então, é um grupo bem assim animado, né? Então, vamos analisar aqui. Então, aqui nós temos várias vagas de cadastro de reserva, tá bom? Então, cadastro de reserva, o que que é? É que, em teoria, não existe a vaga, tá beleza? Então, o concurso, a Prefeitura, não tem obrigação de chamar você, nem o primeiro colocado. Então, você passou em primeiro colocado, você ainda corre o risco de não ser chamado, beleza? Isso é o cadastro de reserva. Como funciona, mais ou menos, na prática, que é o que acontece? Muitas prefeituras colocam todos os cargos como cadastro de reserva para o pessoal não ficar ligando lá no RH, cobrando eles, ou vai chamar quando, vai chamar quando, vai chamar quando, tá? Geralmente, quando uma prefeitura abre tudo com cadastro de reserva, é porque tudo tem pelo menos uma vaga, tá? Ela só não quis falar quantas vagas são para o pessoal não ficar amolando eles, beleza? Mas, lembrando que tem aquele risco de não chamar ninguém, mas esse risco é praticamente remoto, pela experiência que eu tenho com concursos públicos, beleza? Então, vamos analisar aqui. Então, nós temos o nosso agente de trânsito, beleza? Que não está pagando bem, não está pagando bem. Está pagando R$ 1.961, porém, só precisa do ensino fundamental e a carteira A e B. Então, para a galera aí, pode ser uma boa, tá? Por mais que tende a ter um pouquinho de concorrência, porque muita gente gosta de ser agente de trânsito. Lembrando que todos os cargos aqui, ó, tem um vale alimentação de R$ 750,00. Então, já ajuda, né, a ganhar um dinheirinho a mais aí, tá? E também tem um cargo específico aqui, que é o agente de trânsito e agente operacional do sistema viário, que é um acréscimo de 40%. Então, já retiro o que eu disse, não está pagando mal, não, tá? Então, está pagando é bem, beleza? Quer saber qual que é o valor exato? Então, vai ser isso aqui, vezes 1,40, tá bom? Esse vai ser o salário. Então, façam aí, descobram quanto está pagando. Então, na verdade, está pagando é bem. Parecendo o fundamental, pagando bem, tá? Então, retiro o que eu disse. Possivelmente vai ter concorrência? Sim. Então, vamos lá. Aqui, a mesma coisa. A gente é um profissional do sistema viário, que tem aquele acréscimo de 40%. Então, vai ser um dos mais disputados, tanto esse quanto esse, para nível fundamental, né? A galera do nível fundamental vai ir nesse com força. Agora, vamos para auxiliar de cuidador barra educador. Está pagando muito mal, muito mal. Mas, muita gente gosta desse cargo, tá? Então, toma cuidado que, por mais que ele tende a chamar um pouco mais, também tende a ter uma concorrência um pouquinho maior. Por mais que esse salário aí, eu acho que não vai ter uma concorrência tão grande assim, não. Beleza? Almoxarif é um cargo que costuma ter uma concorrência legal, porque ele meio que se assemelha com auxiliar administrativo, assistente administrativo. Então, a galera costuma ir muito nele, tá? E está ganhando mais que o outro cargo de nível médio. Então, tende a esse aqui ser um dos mais concorridos para nível médio, de modo geral. Então, toma cuidado aí. Beleza? Deixa eu ver. Contador. Então, nível superior, 5 mil. Bem não está, né? Mas, ok. Engenharia ambiental. Então, os engenheiros, de modo geral, não estão pagando bem. Tem várias prefeituras pagando 11, 12 mil reais para o engenheiro. Se você dobrar, que eu não sei se pode, tá, pessoal? Se você dobrar, dá mais de 8 mil. Está mais ou menos, tá? Está melhor que o da prefeitura de Itu, com certeza. Mas, bom, bom não está. Tá bom? Mas, engenheiro ambiental tende até uma concorrência não tão alta. Engenheiro civil, lota de gente isso aqui. Todo mundo que é engenheiro civil do universo vai fazer isso aqui, tá? Com certeza. Engenheiro de segurança de trabalho, como precisa de uma pós, que muita gente não tem essa pós. Que, inclusive, quem é engenheiro, eu recomendo fazer, tá? Porque aí, por exemplo, você é engenheiro civil, e aí você pode precisar tanto para civil, quanto para engenheiro de segurança de trabalho. É negócio legal. O que acontece? Muita gente não tem essa pós. Então, a concorrência não tende a ser tão alta. Beleza? Então, meu chute aqui, que engenheiro civil, vai ser o engenheiro que vai ter mais concorrência de todos. Aqui nós temos outro de nível médio. Então, tem nível médio espalhado pelo meio aqui. Eu pensei que era só superior, mas vamos lá. Então, nós temos o fiscal de rendas, que está pagando melhorzinho e precisa de uma carteira B. Então, isso aqui até que tem que ter uma concorrência maior, por mais que muita gente ainda não tenha habilitação. Então, isso aqui vai ser um filtro, tá, pessoal? Então, não sei se é um xerife e ainda não vai ficar em primeiro na concorrência, beleza? Fiscal de uso de solo. Isso aqui muita gente não gosta, tá? Isso aqui muita gente não gosta. Então, acredito que esse aqui vai ser mais concorrido que esse aqui, tá bom? Mas fiscal de renda também tende a chamar mais. Inspetor de aluno. Inspetor de aluno, de modo geral, eu acredito que vai chamar pelo menos umas 10 pessoas para trabalhar aí, tá? Muita gente gosta dessa profissão, gosta bastante. Então, tende a ter uma concorrência um pouquinho maior, beleza? Que vai disputar esse cargo aqui, ó. Ele vai meio que disputar com esse cargo aqui, ó. Que é o de auxiliar de educador cu e cuidador, tá? Mas ainda acho que o Inspetor de aluno vai ter um pouco mais de concorrência que esse cargo aqui, beleza? Lembrando, eu não vi essa parte do edital ainda, mas se você conseguir prestar mais de uma prova, preste, porque é mais chance para você, tá bom? Aqui nós temos a parte de dança. Isso aqui, eu acredito que precisa de um curso específico. E não vai, não tende a ter uma concorrência tão alta assim, não, tá? Então, assim, se você gosta de dançar e tal, e tem esse curso de dança, O que que você faz? Presta esse que vai estar menos concorrido que os cargos administrativos. Porém, esse cargo aqui chama menos, então tem que tomar cuidado, tá? Ó, e até vou dar uma dica de ouro aqui. Como a inscrição tá baratinha, tá beleza? Vou dar uma dica de ouro. Se inscreve em mais de um cargo, e no que tiver menos concorrência, você vai prestar. Beleza? Como tá R$7,00, eu tô chutando aqui aleatório, tá? Vamos supor que você vai prestar isso aqui, ó, vai prestar de inspetor de aluno, R$7,00, você paga R$7,00 lá. E aqui você vai prestar o de educador, você paga R$11,00. E aí, mesmo se não for no mesmo horário, você teoricamente perde o seu dinheiro, né? Mas pelo menos você vai no que tem menos concorrência. Como a taxa de inscrição tá bem baratinha, dá pra usar, né? Dá pra fazer essa tática aí. Por mais que você perca um dinheiro aí, vão ser R$7,00, né? Mais R$7,00. Agora, eu deixa eu analisar aqui também, essa parte da fanfarra, mesmo esquema. Também não tende a ter muita concorrência. Agora eu vou dar a dica de ouro. E sempre que eu dou a dica de ouro, o que acontece? Lota, porque o pessoal assiste meus vídeos e segue. A dica de ouro aqui, pessoal, de ouro, hein? É o cargo de monitor de informática. Por que que é a dica de ouro? Porque aqui tá pedindo ensino médio completo e curso técnico, beleza? Beleza! Ou capacitação informática. Isso aqui é um curso que você pode fazer online. E assim, você vai ser aprovado no concurso. Aprovou, passou, pá! Nesse dia que você viu a classificação que você passou, Você entra num curso online aí, pode até uns cursinhos legais, que tem de graça. Faz uns 10 dias de curso pronto, você já tem a capacitação de informática. Então, recomendo fortemente o cargo de monitor de informática, Que vai ser o cargo mais fácil de entrar. Tá bom? Com ressalvas, porque muita gente viu o vídeo, né? E muita gente também segue essas dicas aí e tal. Mas ainda assim, eu acho que vai ser o mais fácil de entrar. Vai ser o cargo de monitor de informática por conta desse detalhe, tá? Então, você que já tinha visto esse detalhe antes, Já comenta aí se você tinha pensado em emprestar o cargo de monitor de informática ou não. Beleza? Então, aqui nós temos também o cargo de nutricionista. Tá pagando mal o nutricionista, hein? E porto feliz, viu? Então, mas ok, ok. Secretário de escola, tá? Secretário de escola é outro que é do nível médio. Que, olha, tô achando que esse aqui vai passar os outros de nível médio. E esse aqui deve ser um dos mais concorridos. Secretário de escola não chama muito, tá? Porque ele é um cargo diferente do auxiliar administrativo. Acredito que vai chamar uns 10, tá bom? 12, mais ou menos. Isso meio que até chutando alto. Depende muito da prefeitura. É que geralmente tem um ou dois secretários de escola por escola municipal. Então, é poucos mesmo. Beleza, pessoal? Mas muita gente vai cair nesse aqui. Então, é o que que eu recomendo. Tenda se inscrevendo nos outros. E ainda continua com aquela recomendação. Gaste um dinheiro a mais fazendo duas inscrições, três inscrições. Beleza? Porque a inscrição tá barata. Então, você vai no que tem menos concorrência. Bom, agora o supervisor de ensino. Isso aqui, pessoal. Por mais que pede sete anos de experiência e coisas do tipo. Vem gente do universo prestar esse cargo aqui. Não chama muito. Acredito que vai chamar umas três, quatro pessoas. Tá? Não chama muito. Mas, se prepara. Se for fazer isso aqui, estuda, estuda, estuda. Porque vem gente do universo prestar esse cargo aqui. A galera gosta desse cargo de paixão. Tá? É que tem muito docente, né? Tem muito professor por aí. Que tem muito mais, inclusive, de sete anos, né? Na profissão. E quer prestar isso aqui. Então, é um negócio que tem que tomar cuidado. Mas, assim. Quer prestar? Presta. Mas, estuda, 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 estuda. Técnico em edificação. Pra quem tem. Na região não tem muita concorrência. Beleza? Eu acredito que vai chamar uns dois ou três. Mas, a concorrência vai ser baixa. Agora, isso aqui é o curso de ensino técnico em informática. Tá vendo? Esse cargo aqui. Precisa do técnico. Tá escrito aqui. Tá vendo? E esse cargo aqui precisa do técnico. E o monitor não precisa. Ó. Entendeu? Então, o que acontece? Esse cargo aqui tende a ter menos concorrência. Só que esse precisa do técnico. O monitor não precisa do técnico. Tá vendo? Ou capacitação de informática. Então, fica de olho aí. Beleza? Se for pra arriscar seus R$11,00. Arrisque seus R$11,00. Porque vale a pena. Porque tem a possibilidade de não ter concorrência pra esse cargo. E mesmo que você não saiba nada de informática. Você aprende. Não é não? Porque o monitor de informática, o que ele faz? Geralmente, ele auxilia as pessoas na parte da informática. Ele não arruma nada. Ele só dá um auxílio de leve. Entendeu? Então, é um cargo bem tranquilo. Sempre que eu tenho meus alunos, eu indico sempre pra fazer cargos de monitor de informática. Em salto. Vamos ter uma base de salto, tá? Em salto, chamou seis pessoas. Tá? Tinha duas vagas no edital e chamou seis pessoas recentemente. Aqui eu não vou, não dá pra afirmar quanto que vão chamar. Geralmente, tem um por escola municipal. Mas é geralmente, tá? Então, não dá pra saber. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Bom, como eu falei, então vale a alimentação. Aqui a conta, né? Que vocês já aprenderam a fazer, né? Então, pra esses cargos aqui, é vezes 1,40. Muito bom. O concurso terá vigente de dois anos. Ele é sempre prorroga. Sempre o pessoal prorroga. Então, é dois anos pra ser chamado e daí depois tem mais dois. Então, assim, é um concurso muito bom. Porque tem a validade de muito tempo. Então, se você ficar na lista e orar bastante, capaz de você ser chamado. Beleza? Muito bom. Então, aqui deixa eu ver aqui coisas importantes. Aqui nós temos as inscrições. Que vão do dia 23 de setembro a 13 de outubro. Tem essa banca aqui, tá bom? Que eu não vi prova anterior ainda, mas a gente vai arrumar. Ah, não esqueça com isso. A gente arruma as provas anteriores. Bom, deixa eu ver aqui que mais que tem. Bom, aqui é a lista de deferimento, não sei o que lá. Vamos ver o que vai cair nessa prova aqui. Que vai ser um negócio legal. Isso é mais certeza. Uns português, umas matemáticas, né? Uns negócios bem legais aqui, ó. Ó, prova objetiva. Então, já tem a dica, ó. Dica. Vai dar pra fazer duas provas. Então, vai dar pra fazer essas provas aqui e essas provas aqui. Beleza? Então, faça no mínimo, claro que quem puder, né? Um desses cargos aqui, né? Que tá aqui no horário das nove. E também faça no horário das duas. Porque você estuda uma vez só e faz duas provas e tem duas chances. Beleza? Eu não vou comparar aqui qual compensa mais fazer e tal. Porque isso vai dar muito trabalho. Mas, ó. Por exemplo, tem o auxiliar de educador que eu citei lá em cima. Aí aqui tem o inspetor de alunos em cima. Não tem. Mas, por exemplo, tem secretário de escola, né? Então, assim, analisa depois com cuidado aí. Mas sempre presta as duas provas. Beleza? E fica de olho no monitor de informática que dependendo, né? Dependendo compensa mais. Se eu fosse... Fosse eu... Eu faria inscrição de monitor de informática e secretário de escola. Porque se o secretário de escola realmente tiver muito inscrito, eu já vou pro monitor de informática que é mais fácil. Beleza? Bom, agora vamos... As perguntas. Vamos ver as perguntinhas. Então, aqui nós temos português. Temos matemática. Temos atualidades. Pô, atualidade... A galera anda errando muito, tá? A atualidade você tem que saber prêmio Nobel. Tem que saber capitais. Tá? Mas depois eu dou... Eu faço um geralzão sobre atualidades aí. Mas a galera anda errando. Mas também é difícil. Porque é muito aberto, né? São perguntas abertas demais. É complicado. Agora, informática não pode errar. Informática tem que saber. Tá bom? Informática geralmente cai técnico de atalho. Cai coisas do Word, do Excel. Eu tenho meu mega compilado só informática. Eu dou várias dicas da área de informática. Então é bom. Tá? A matemática... Eu tenho vários compilados. O português eu também tenho vários compilados. Beleza? Só que pra falar assim... Assista esses compilados que vocês vão passar. Eu preciso dar uma olhada nas provas anteriores dessa banca. Beleza? É pra seguir mais ou menos o mesmo padrão. Mas eu não posso afirmar pra vocês ainda. Mas eu vou pegar essas provas. Tá bom? E ó... Outro detalhe. Conhecimento específico tem peso 6. Então conhecimento específico você tem que se matar de estudar esse conhecimento específico. Muito, muito, muito. Tá? E em segundo lugar você tem que se matar de estudar informática. Mas você se mata de informática. Não sabe nada de informática. Vai ter que aprender toda a teoria. Tudo. Tá? E é a teoria da informática. Então não é coisa tão complexa assim. Bom. Aí matemática é importante? É importante. Porque tem peso 2 e tal. Mas assim... É menos importante que os outros. Porque o peso... E aqui os conhecimentos gerais atualizados é o que tem menos peso da história. Então o que você vai estudar por último. Isso aqui eu recomendo você estudar uma ou duas semanas antes da prova. Tá? Isso aqui sim. Você precisa estudar. Isso aqui ó. Você precisa estudar ó. Muito e muito isso aqui também. Beleza? Então aqui nós temos o nível superior. Que aí é basicamente a mesma coisa. Ó. Olha o tanto de ponto que dá esse negócio de conhecimento específico. 60 pontos. É muito ponto. Então. Conhecimento específico vai ser o segredo pra passar nesse concurso. Conhecimento específico. Tá? E em segundo lugar a informática. Começou a estudar por português já tá errado. Beleza pessoal? Combinado assim? Isso aí ó. Aqui ó. Outra aqui ó. Nesse caso do fundamental já muda a coisa. Tá bom? É que eu tô analisando aqui ó. Pelo que tá aparecendo. Superior e médio. Esse aqui ó. É pra esses cargos aqui. Mas essa parte é que vocês entenderam né? Agora por exemplo. Esse aqui que é de dança e... E fanfarra. Ó. O português vale muito. E o conhecimento específico também vale muito. Então são os que vocês tem que atacar. Tá? Aqui ó. Nós temos outros cargos ó. Então aqui ó. Conhecimento vale muito ó. Aqui ó. Já tá meio que distribuído ó. Então esse aqui vale muito. Esse aqui vale muito. Beleza. Mas acho que vocês já pegaram né? Depende muito do cargo. Aí você analisa qual tem mais peso pra vocês atacar primeiramente. Não significa que vocês não vão ter que estudar as outras coisas. Mas você vai se matar mesmo de estudar a parte que vale mais né? Porque ninguém é bobo. Então vale mais. Vamos no que vale mais. Bom. Diz a lenda aqui ó. No edital que tá escrito que o conteúdo programado tá no anexo 2. Então a gente vai procurar o anexo 2 daqui a pouquinho. Tá? Pra gente saber o que que a gente vai colocar aqui. Aqui tá falando um monte de coisa. É. Talvez tenha passado a data da prova e eu não vi. Mas assim. A data da prova depois eu vou deixar o edital no link da descrição. Não é a parte mais importante. Porque isso aqui a gente lê no edital. Dá um ctrl f rapidinho e acha a data da prova. Tá? A parte mais importante disso aqui é saber como passar no concurso. Essa é a parte importante. Quando vai ser a prova você olha no edital rapidão e já era. Aqui tem a descrição do que que faz cada coisa. Então dependendo do cargo aí é bom você dar uma olhada. Né? Tem uns cargos por exemplo. É. Fiscal de rendas. Aí olha aqui o que faz. Vê se você gosta. Vê se não é muito chato. Se é muito legal. Né? Depende muito. Às vezes até o fiscal do uso do solo é uma boa. Pessoal que gosta. Pretende fazer alguma coisa na área de arquitetura. Engenharia futuramente. Já. Inclui na área aí né? Quem sabe. Quem sabe. Bom. Aqui nós temos o inspetor de aluno. Bom. Aqui tem muita coisa nessa parte que eu vou pular. Eu só quero ver o monitor de informática que eu dei aquela parte que dá aquele ênfase legal né? Realizar a monitoria dos alunos de informática para o uso. Bom. É tranquilo. Tá? Eu digo isso aqui. Esse trabalho é tranquilo. 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 O pessoal vai fazer o que? O pessoal das escolinhas. Né? O pessoal. Sei lá. De. Oito anos. Eles vão aprender a mexer no computador. Que tem um laboratório lá. E aí. As vezes desencaixa o mouse. As vezes ele não. O PC ele não tá ligando direito. Você coloca ele na tomada. E coisas do tipo. Beleza? Você vai. Auxiliar na manutenção. Mas assim. É um auxílio de leve. Você não vai ser um técnico informático. O computador. Pegou fogo. Você não vai arrumar aí. Não é a sua função fazer isso. Entendeu? Você vai. O mouse. O teclado. Desentortar um pininho. Ah. Como que. Como que acessa o Google. Aí você ensina o aluninho. E não é você que dá aula. Tem um professor dando aula. Você só fica ali. Dando aquele certo apoio. Tá? Você não é o professor. Você só dá um apoio. Para o professor. Que está dando aula naquele momento. É um trabalho bem tranquilo. Bem fácil. Assim. Tá? Bem de boas. Inclusive. Em salto. Há muito tempo atrás. Era um estagiário. De ensino médio. Que tinha essa função. Para você ver. Não é tão complexo. Né? Aqui. Está aqui. Né? Essa parte de. Atualidade. Conhecimento gerais. Mas eu não vou focar nisso aqui. Por agora. E também não vale tanto. Então aqui nós temos. Tudo que vai cair. Tá? Tudo que vai cair. Aqui. Bater no olho. Meio por cima. É basicamente. Tudo que cai na SHDias. Eu só não posso afirmar. Porque eu precisaria ver a prova anterior. Mas aparentemente é a mesma coisa. Tá bom? Nada demais. E aqui. Olha o que eu acho legal. Que aqui. Olha. Eles deixam o livro. Tá? Então eu acredito que você pegar isso aqui. Dá um CTRL C e CTRL V no Google. Você vai achar os livros. Né? Para você ver. Para você se basear. Tá bom? Mas eu sempre falo para estudar por questões que é mais fácil. Mas que tem um livro. Aqui tem. Para a galera que fala. Quer a apostila? Quer a apostila? Já está aqui. O edital já deu a apostila para você. Muito bom, né? Muito bom. Ó. Está vendo? Tem um monte de coisa aqui na verdade. É. Agora deixa eu ver aqui. A parte de impressão de texto. Ah. Isso aqui é de ensino médio superior. Bom. Eu vou fazer tudo junto aqui. Tá? Pessoal. Aqui vai ter que olhar. Não é muito item. Tá? Isso aqui eu vou ter que pegar provas anteriores. Mas mais uma vez. Bater no olho. Parece com as coisas que caem no nosso rumo. Na SH Dias. Na Banca Avança. E até na própria Vunesp. Muito bom. Agora vamos pegar a matemática. Matemática. Ó. A matemática daqui. De ensino fundamental. A de fundamental. Parece muito com as provas de nível médio da SH Dias. Sei lá. Porque cai probabilidade. No ensino médio. No ensino médio não. No ensino fundamental. Então pode se basear aqui nas provas de ensino médio da SH Dias. Para fazer. Tá? Mas obviamente tem que pegar as provas anteriores. Mas vamos lá. Vamos ver então o que cai no nível superior. A prova superior. Aparentemente. Né? É igual. Igual. Ó. Eu não vou comparar aqui. Porque eu também sei tempo. Mas ó. Deve ter uma coisa ou outra que não entrou. Porque é basicamente a mesma coisa que tá aqui ó. Ó. Triângulo. Tá vendo? Olha isso aqui. Estranho. Parece ser a mesma coisa. Bom. Ó lá. Coleta, coleta. Bom. Não vou ficar comparando. Mas. Aparentemente é a mesma coisa as duas. Tem uma outra coisa que eu não notei a diferença. Mas beleza. Mesma coisa. Então tá bom. Aqui é a parte de noção de informática. Outra coisa que também vive caindo. Esse negócio de malware. Tá? Que tem lá o vírus. Tem o trojan. Tem não sei das quantas. Mas isso aí eu falo no Mega Compilado. Só a informática que tem. Tá? Pra acessar meus compilados é muito fácil. Escreve assim ó. Compilado. Informática. Bruno do Amaral. Aí já aparece. Compilado. Matemática. Bruno do Amaral. Já aparece. Tá? Isso no YouTube. É bem fácil achar. É de boas. Tranquilaço. Tranquilaço. Bom. Legislação para o ensino. Bom. Aqui é a parte mais específica. Os cargos mais específicos. Por exemplo. Supervisor de ensino. Então aqui tem as leis ó. Que a galera quer apostila. Quer apostila. Não tem apostila meu amigo. Você pega os links que o edital já te deu. E você salva em PDF. Você quer uma apostila impressa. Você vai e imprime. Fácil assim. Então ó. Constituição Federal pra esse cargo aqui ó. Artigo 205 a 204. Se você entra no link. Vê esses artigos. E é isso que vai cair na prova. É muita coisa? Com certeza que é. Né? É muita coisa. Mas é isso. Tá? Quando não fala nada. É porque é a lei inteirinha. Tá? O ECA ó. É do primeiro ao sexto. Pá pá pá. Tá vendo? Tá tudo escrito aqui ó. É que é assim mesmo. Concursos é assim mesmo. Tem muita coisa. É o que tem. É o que tem. Não tem jeito não. Bom. Aqui nós temos a parte de agente de trânsito. Muita gente gosta desse cargo que eu falei. Gosta bastante. Tá? Então. O que acontece. O que cai muito nesse negócio de lei de trânsito. Cai aquele livrinho do CFC. Que a gente usa quando vai tirar carta. Sabe? Que deve ter na internet aí. Em PDF em algum lugar. Então esse é um negócio pra vocês estudarem. Porque geralmente cai bastante. E tem algumas coisas extras aqui. Além daquele livrinho. Estudar por exemplo. O princípio básico da administração e serviços públicos. Que isso aqui você joga no Google. E tenta bem. Bem de boa. Tá? Eu recomendo pra resumo. O chat GPT. Mas por esse edital. Do jeito que tá. Eu acho que nem o chat GPT. É necessário. É mais fácil vocês analisarem. Item por item mesmo. Tá bom? Bom. E aqui eu não vou analisar todos. Só eu vou analisar aqui o. Aquele do monitor de informática. Já que eu tava falando muito. Do monitor de informática. Só pra ver o que cai. Bom. Olha isso aqui. Isso aqui é do. Inspetor de aluno. Nossa. Inspetor de aluno cai um monte de coisa. Meu Deus do céu. Então. Inspetor de aluno cai muita coisa. Olha aqui. Então. Pro inspetor de aluno. É. O que acontece. Se vocês não acharem. Nada de material. Usa o chat GPT. Tá bom? Ah. Bruna só. Não sei eu já usar o chat GPT. Beleza. Youtube de novo. O chat GPT. Bruno do Amaral. Que você vai encontrar. O vídeo ensinando. A usar o chat GPT. É. É muito fácil. Beleza. Então você vai. Não. No vídeo ensina. Mas você pega isso aqui. Você pega isso aqui. E vai lá. Escreve. Me dê um resumo completo. De direitos humanos. Não sei das quantas. Ele vai ter um resumo. Ele não é perfeito. E quando eu digo perfeito. Não é que tá errado. Ele não vai englobar tudo. Porque ele é um resumo. Mas ajuda. Já que é muitos itens. Ajuda. Tá bom? Dependendo do horário. Da quantidade de tempo que você tem pra estudar. E coisas do tipo. Ajuda. Ah. Monitor informática. Olha aqui o monitor informática. Então aqui. O princípio da administração. Isso aqui. Eu tô achando que vai cair pra todos os servidores. Viu? Isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Isso aqui cai mesmo. Olha. E padronizar isso aqui. Tá vendo? Acho que cai pra todos os cargos. Isso aqui. Esse primeiro aqui. Muito bom. Aí aqui nós temos os conceitos básicos de informática. Hardware. Software. Periférico. Aqui. Pelo que eu tô analisando aqui. Obviamente não estou conseguindo ler tudo de uma vez. Aparentemente isso aqui é o normal. Essas são coisas de informática normais que caem. Eu acho que não vai ter nada assim tão complexo. Se você estudar a teoria de tudo isso aqui. Vai ficar fácil vocês passarem. Até porque na prova já vai cair informática mesmo. Então já estuda a parte específica de informática. Já a outra parte de informática. E vai que vai. Bom. E aqui. Tem muita coisa pra vocês estudarem aqui. De monitor de informática. Tá vendo? Mas aqui eu tô achando que é coisas demais até. Se tiver um tempo. Entre aqui nesses links. Mas é muita coisa. É coisas até demais. Bom. Apesar que por exemplo. Tarefas básicas. Não. Eu acho que é muita coisa. Ó. Atalhos. Lembra que eu falei que ia cair atalhos? Atalhos do Word. Atalhos do Excel. Ó lá. Tá? Cai muito atalhos do Windows também. É que eu não vou falar pra vocês estudarem por aqui. Porque é muito link pra analisar. Mas. Se tiver um tempo. Estude por aqui. Beleza? Mas a recomendação básica é. Veja o Mega Compilado de Sua Informática. E veja os tópicos. Ó. Como eu faço pra criar um gráfico. E aí você vai anotando. Como faço. Ó. Pra criar um gráfico é desse jeito. Tá? Você vai anotando. Porque as perguntas da prova são teóricas. Então tem que anotar. Tem que falar assim. Ah. Eu preciso ir lá no arquivo. É claro que não é no arquivo. Só tô chutando. Tá? Você vai no arquivo. E clica em gráfico. Aí você tem que escrever. Ó. Faz o resuminho. Tá bom? É desse jeito. Mas na internet tem de tudo. Se é que aqui não tem de tudo. Também. Tá bom? Porque tem muita coisa pra analisar aqui. Mas aparentemente tem muita coisa aqui. Deve ter coisas importantes. Bom. Agora deixa eu ver. Então aqui nós temos cargo de nutricionista e tal. Bom. Só pra complementar aqui o finalzinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. E vou pesquisar a data da prova pra ver se eu acho. Rapidão. Se eu não achar eu desisto. Olha lá. Não tem data da prova. Não tão fácil assim. Beleza. Então quem quiser colocar nos comentários. Só pra facilitar a minha vida. Coloca aí qual que vai ser a data da prova. Tá bom? Aí os inscritos vão olhar lá. E já tem. Beleza pessoal? Então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se inscreva de entrar. Não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp. Que eu vou deixar o link na descrição. Então é isso. Até mais. E bom concurso. E bom concurso.